André Azeredo, imagem de agora há pouco, a população buscando abrigos no meio do tocar das sirenes. É isso, André? Exatamente, bate todos que nos assistem. Hoje teve uma chuva de foguetes do Hamas em direção à região central de Israel e também sobre a capital financeira do país, Tel Aviv, onde estamos. Por vários momentos tivemos que nos refugiar nos abrigos especiais que tem no hotel e também em outros lugares da cidade para que a gente ficasse esperando o Iron Dome, a cúpula de ferro, o sistema antiaéreo derrubar esses mísseis. Já foram muitos hoje durante o dia, desde o início da ofensiva terrestre com mais força, na última sexta-feira. Hoje, inclusive, bate, quatro pessoas se machucaram na cidade de Ashdod porque caíram mais foguetes lançados pelo Hamas em território israelense. Eles estão aumentando o número de ataques, dissipando os foguetes em várias partes do país, o que torna mais difícil o Iron Dome conseguir derrubar esses foguetes. A sorte, se é que a gente pode falar desse jeito, você vai me entender, não vai me entender mal, é que muitos desses foguetes lançados pelo Hamas em direção a Tel Aviv e a outras cidades são foguetes de baixa capacidade de fogo, porque muitos são foguetes artesanais, praticamente. Como você já falou no Cidade Alerta, feito de canos de esgoto, canos de água, muito menos explosivos do que o necessário, até porque eles não têm tanto combustível assim para ficar bombardeando Israel com uma força muito forte, como teria outros países, como o Irã, como o próprio Hezbollah. Então, é o dia inteiro isso acontecendo. E aí você vê imagens também do ataque à Jabalia, o maior campo de refugiados de Gaza, o maior dos oito campos de refugiados, com quase 100 mil pessoas, foi atingido hoje por um forte bombardeio de Israel. Está repercutindo demais na imprensa internacional, mas Israel justificou esse ataque bate, porque lá estava uma base do militar do Hamas no meio de um campo de refugiados. Muito bem. Daqui a pouco, também Roberto Cabrini, do outro lado da fronteira, desta vez da faixa de Gaza, com o Egito, num dia extremamente nervoso para Israel, quando se anuncia a eliminação de dois soldados israelenses. Míssel de Israel atingiu agora há pouco a faixa de Gaza. Imagem ao vivo. Gira o microfone da Record. Imagem ao vivo. Atenção. André Azeredo, faixa de Gaza, sendo atacada neste exato momento. Faixa de Gaza sendo atacada neste exato momento. É você, André. E os ataques de Israel não vão parar de acordo com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Ele foi questionado sobre uma possibilidade de cessar fogo. Como vemos, isso não vai acontecer. Tem ataque durante a madrugada acontecendo agora contra a faixa de Gaza. O premier israelense diz, se aceitarmos o cessar fogo... André, peraí, André. Fecha o microfone do André. Abre lá de Gaza. Olha agora isso, gente. Olha isso. Impressionante. Olha lá, olha lá. Mais foguete, olha. Mais foguete sendo lançado agora para Israel. Meu Deus do céu, André. Você não tem noção da imagem que a gente está mostrando. Vai tocar a sirene aí, provavelmente, hein? Vai tocar a sirene aí, provavelmente, André. Atenção. Se eles detectarem que tem chance desse foguete... Olha, olha lá. Meu Deus do céu. Gira o microfone, gente. A imagem ao vivo. Agora, isso daí foi Israel que mandou o míssil. Aqueles foguetinhos eram o Hamas mandando para Israel. Aí, agora, foi o míssil que Israel jogou para o Hamas. Olha o clarão, gente. Olha a diferença. Enquanto o Hamas ataca com foguetinho, parecem fogos de artifício, Israel mandou agora um míssil gigantesco para a faixa de Gaza. André, é um ataque tão grande para descrever a imagem... Olha isso. Vou ficar em silêncio para vocês ouvirem. Meu Deus do céu, gente. Que imagem raríssima de ser mostrada ao vivo. Olha, meia-noite e vinte agora. Olha isso. Não para, André. Não para. É um atrás do outro. Um míssil atrás do outro sendo lançado contra a Gaza. Resposta frenética agora de Israel que teve hoje o assassinato de dois dos seus homens na faixa de Gaza. Olha, a noite virando dia em Gaza, gente. Olha, isso tudo é míssil e foguete. O Hamas lançando foguete e Israel combatendo com o míssil. Oi, André. Você aí, Israel, André. Bombate. Chuveram mísseis sobre a faixa de Gaza na noite desta terça-feira, já madrugada de quarta aqui em Israel, no Oriente Médio. Foi um ataque massivo por parte do exército israelense com muitos, muitos disparos de foguetes e de mísseis pelas forças de defesa de Israel em direção à faixa de Gaza, num dia em que o maior campo de refugiados da faixa de Gaza foi atingido. Disparos foram lançados pelo Hamas em direção ao território israelense, mas a contra-ofensiva do exército foi muito maior. Clareou o céu, inclusive, quando já estava escuro. Foram muitas explosões registradas durante a noite e início da madrugada aqui em Israel, na faixa de Gaza. O exército israelense segue a sua missão terrestre, já avançou pelo menos quatro quilômetros dentro do território da faixa de Gaza. Uma operação terrestre que começou com força no fim de semana, vai tomando ponto por ponto. Israel disse que já destruiu mais de 250 pontos militares do Hamas dentro da faixa de Gaza. E um desses pontos destruídos foi justamente no campo de refugiados de Jabalia, no início da noite, fim da tarde desta terça-feira na faixa de Gaza. Foi um ataque massivo, foi um ataque destruidor em Jabalia, abriu-se uma cratera no chão. Segundo o exército israelense, isso aconteceu porque durante as explosões, durante os ataques com os mísseis, um desses explosivos atingiu um túnel no subterrâneo de Gaza, túnel esse mantido pelo Hamas, e esse túnel explodiu, fazendo com que se abrisse esse enorme buraco, bem no centro onde foi o ataque, nesse campo de refugiados de Jabalia. A repercussão internacional é enorme porque o campo de refugiados de Jabalia é o maior da faixa de Gaza, dentre os oito campos de refugiados que tem no enclave palestino em Israel, lá no sul de Israel. Ele foi o mais atingido, evidentemente, diretamente atingido, melhor dizendo, até então, nenhum campo de refugiados tinha sido atingido até o momento. Foram pelo menos 50 mortes de terroristas, segundo o exército de Israel, e o Hamas fala entre 100 e 500 vítimas de civis que estavam naquele local quando houve o bombardeio de israelense. O exército daqui confirmou que foi realmente as forças de defesa de Israel que bombardearam Jabalia, justamente por um motivo, segundo Israel. Lá no campo de refugiados, um lugar que só deveria ter civis, estava montada uma base do Hamas, uma base militar, tanto na parte de cima da superfície quanto no subterrâneo, e ali também estava funcionando uma central de inteligência do Hamas. É um território que fica no norte da faixa de Gaza, era um território que deveria ter sido evacuado, segundo o governo israelense, mas, mais uma vez, a justificativa dos israelenses é que o Hamas usou, mais uma vez, os civis como escudos. A situação está cada vez mais dramática. A Organização Mundial da Saúde disse que é um cataclisma iminente na saúde de Gaza. As crianças estão morrendo por desidratação, está entrando muito pouca água, o índice de água potável é de 5%, não tem mais remédios, não tem anestésicos, não tem mais remédios para dor, ou seja, as cirurgias estão sendo feitas de modo muito rudimentar. Esse é um retrato de uma guerra. Enquanto isso, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que não vai parar de bombardear a faixa de Gaza. Foi pedido cessar-fogo por vários países, inclusive os americanos e israelitas, que não, que não vai fazer isso, não vai ter um cessar-fogo, porque se fizesse isso, seria se render ao Hamas, seria se render ao terrorismo. E o mundo está em perigo, segundo Benjamin Netanyahu, se Israel não parar o Hamas agora, segundo o governo israelense. Hoje estão os judeus na mira do Hamas, amanhã serão os outros povos. Dois soldados israelenses foram mortos na ofensiva, na batalha de Gaza, na batalha por terra por Gaza. Foi a primeira vez que o exército israelense teve baixa, dois soldados mortos. Teve bombardeio no sul de Israel por parte do Iêmen. O grupo Houthis, que é um grupo islâmico radical do Iêmen, chegou a declarar guerra ao Israel, mas não é uma declaração oficial do governo do Iêmen. E, por fim, os Estados Unidos confirmaram hoje, através do Pentágono, que mandaram mais 300 soldados para o Oriente Médio para defender as suas bases, especialmente na Síria e na Arábia Saudita. Com isso, já tem um reforço de 1.200 soldados norte-americanos no Oriente Médio. A situação vai ficando cada vez mais dramática e a temperatura não para de esquentar por aqui. De Israel, André Azereto, para o Cidade Alerta. Parabéns aí, André.